Música Galera do canal de Wagner Sorocaba, mais um vídeo para o canal pessoal Aonde estamos? Estamos aqui na BR que vai para o Paraguai, para o Mato Grosso E aqui, olha só o que nós encontramos aqui na beira da estrada pessoal Veja o que nós encontramos aqui na beira da estrada O Monumento de Paris, lá da Torre Eiffel Que coisa linda, que espetáculo E nós com alegria pessoal, ó Nós vamos escalar, que tem uma escada lá em cima, né? Vai subir lá no topo, lá no topo dessa Torre Eiffel Bora lá então pessoal, escalar essa Torre Eiffel aí Pessoal, aqui é um lugar muito bacana Nós não sabemos quem que fez isso daqui Por certo, o proprietário dessa propriedade aí E nós não conhecemos E nós achou muito interessante Nós achou muito interessante isso E nós estamos divulgando aqui Você que passar aqui para Guaíra, para o Paraguai Salto Guairá, para Mato Grosso Aqui para frente de Moarama Você vai andar mais ou menos 10 quilômetros E você vai encontrar com esse monumento aqui, ó Lindo de se ver Muito lindo O pessoal tudo que passa, que tira foto Para para tirar foto Porque chama atenção Até casamento, o pessoal vem aqui com O pessoal, a noiva vem aqui tirar foto Muito interessante mesmo E é tudo feito de ferro E nós vamos escalar isso daí agora pessoal Bora lá Acompanha nós aí no canal de Wagner Sorocaba E lá de cima nós vamos mostrar Para todos vocês Essa beleza, esse monumento Que esse brasileiro construiu aqui Próximo da cidade de O Moarama, isso mesmo O Moarama aqui No interior do Paraná Já no noroeste da cidade do Paraná O pessoal, como vocês viram Eu subi aqui em cima E eu estou nas alturas Olha aqui, ó Eu estou no topo Eu estou aqui no topo Da torre Eiffel Aqui Que eu encontrei aqui na cidade de Moarama Cidade de Moarama fica aqui, ó Nessa direção Aqui cidade de Moarama Dá uns 10 quilômetros daqui Mais ou menos Aproximadamente E eu virando aqui, ó Eu virando aqui Aqui é sentido Mato Grosso, Paraguai Então vocês vão encontrar Essa beleza Aqui Esse monumento Que quem fez esse monumento Aqui está de parabéns Nós aqui já do canal De Wagner Sorocaba Já agradecendo Primeira mão A oportunidade de eu estar aqui em cima E parabenizando Porque olha a vista daqui, pessoal Olha a vista daqui de cima Olha Eu não sei quantos metros tem de altura Mas olha aqui, ó Olha a vista Olha a altura que eu estou Lindo, lindo, lindo É a primeira vez que eu subo daqui Que eu subo aqui em cima E eu estou encantado Falar para vocês Eu estou um pouco com a perna bamba Mas Cumprir Cumprir Essa missão aí de De subir aqui no topo Olha, pessoal Eu fazendo Uma volta aqui Mostrando em volta As propriedades Aqui tem uma Tem um alambrado Uma De proteção E nós estamos muito emocionados Falar bem a verdade para vocês Cada coisa que nós se encontra Aqui no nosso Brasil Esse pessoal Talentoso E nós aqui mostrando No canal de Wagner Sorocaba E E os ferros são muito bem Os ferros são muito bem A solda Muito bem soldado Muito bem feito Uma estrutura de muita segurança Para subir aqui em cima E quem não tem medo de altura Bora lá Bora lá conhecer Agora eu vou descendo Conforme eu for descendo Eu vou mostrando para vocês É Como foi feito Eles fizeram de De etapa Eu estou aqui na última Prantaforma Depois tem essa Prantaforma de baixo Aqui dentro Ela tem uma escadinha Que desce Outra prantaforma Tá É Tem uma escadinha que sobe Muito bem feita Com corrimão Então bastante interessante mesmo E eu conto para vocês A hora que eu cheguei lá Na ponta Bambiou minhas pernas Porque Porque eu não Não tenho muito Ligação com a altura Não Eu sou devagar para a altura Não gosto muito de altura Mas Hoje eu precisava subir aqui Para mostrar para todos vocês Essa beleza O pessoal Olha aqui que interessante O pessoal sobe e desce aqui Constantemente E nós encontramos aqui Esse casal subindo aqui O casal subindo Beleza Ele já está lá mais lá em cima E nós encontramos aqui Porque tem espaço Para fazer uma volta aqui Olha Qual a sensação de vocês De vocês estar aqui já Nessa metade E vocês tem ainda Acho que três Três etapas Para subir para cima Qual a sensação? Ah é maravilhoso Maravilhoso É maravilhoso Quem puder venha Faça esse roteiro Sube porque é maravilhoso A visão é maravilhosa Aqui de cima Obrigada Até a próxima Legal Você mora onde? Mato Grosso Mato Grosso Manda um abraço Para o pessoal Mato Grosense lá Tá ok Pode deixar Tá beleza Tchau tchau Olha pessoal Pessoal simpático aqui Eles vão subir para cima E nós aqui já encontramos Porque nós estava descendo E já vai ficar uma recordação No canal Aí pessoal É uma plataforma Muito bem feita E tem as escadinhas Que vai subindo Aqui dentro Da torre E nós encontramos O casal simpático Eles já estão lá em cima Já estão lá em cima É muito bem seguro Aqui Muito bem feito E nós já estamos aqui Na penúltima Plantaforma Aqui já tem A escadinha Da penúltima Plantaforma Já Para descer para baixo Bora lá Mostrar isso lá de cima Aqui para vocês verem É a penúltima Plantaforma Seria a primeira A primeira Plantaforma Onde ela tem um espaço Ampro aqui Para o pessoal Para o pessoal Fazer um registro Nós mostramos lá de cima Estamos mostrando aqui De baixo também É rodeado de De plantações E muito bacana mesmo Muito bacana Ficou esse registro aqui No canal de Wagner Sorocaba Se vocês passarem por aqui Se vocês passarem por aqui É Não deixem de conhecer Aqui Essa torre Eiffel Aqui do Brasil Pessoal Aqui no Brasil Também tem torre Eiffel Pessoal Não é só na França Não Aqui no Brasil A torre Eiffel Brasileira Olha pessoal O casal está lá em cima Lá na ponta Já também Onde eu estive Agora há pouco Muito Muito gratificante É muito Não tem Não tem palavra Para expressar Lá das alturas A emoção que dá Muito bacana mesmo E nós aqui no canal De Wagner Sorocaba Mostrando essa beleza Desse brasileiro Que construiu Esse monumento Próximo Da cidade de Moarama Coisa linda De se mostrar Coisa linda De se ver Aqui nós compartilhando Com todos vocês Do canal de Wagner Sorocaba O pessoal Olha aqui Qual é a sua emoção Que você sentiu lá em cima Maravilhosa Uma aventura ótima Que maravilha pessoal Nesse carinho Nessa alegria Que estamos aqui Terminando mais esse vídeo Para o canal de Wagner Sorocaba Deus abençoe a todos Fica com Deus Até o próximo vídeo Do canal pessoal Tchau 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 Amém.